O Jardel Filho Todos estão aqui muito emocionados O corpo vai ser levado no cortejo Neste carro fechado da Santa Casa de Misericórdia Agora há pouco o ator Grande Otelo Passou muito mal com a perda de um amigo Ele já teve três infartos Não pode se emocionar muito E foi levado para um hospital Aqui nesse momento, aqui do lado de fora do teatro Milhares de pessoas, admiradores Estão todos em um absoluto silêncio E muita emoção O secretário de Educação do Estado Arnaldo Nesquier Decidiu que os espetáculos de hoje Em todos os teatros do Rio Vão homenagear Jardel Filho A Assembleia Legislativa do Rio Também mandou um representante para a despedida Estamos esperando então a saída do Corpo Jardel Filho Daqui do teatro municipal Estão fechando o carro Já tem hoje, vem aqui Fé por nao Vão homenagear Jardel Filho Vão homenagem Muita gente que está aqui fora ainda nem conseguiu ver Jardel Filho. As filas foram imensas. Essas pessoas todas vão acompanhar o cortejo pela Praia do Flamengo até Botafogo, onde fica o cemitério São João Batista. Sônia Pompeu ao vivo do Teatro Municipal do Rio para o plantão do Jornal Nacional. Voltaremos a qualquer momento com novas informações, informou o plantão do Jornal Nacional. O plantão do Jornal Nacional volta a informar sobre os funerais do ator Jardel Filho. Desde cedo, amigos e fãs do ator Jardel Filho estão aqui no cemitério São João Batista. Muitos continuam chegando, entre eles, alguns colegas do ator Jardel Filho. O primeiro a chegar foi Francisco Coco. Agora já estão aqui também Milton Gonçalves e Edson Silva e outros que estão chegando. O corpo já saiu do Teatro Municipal e deverá chegar daqui a uns 15 minutos aqui no cemitério. Muitas pessoas que aqui chegam procuram o melhor local para poderem, daqui a pouco, se despedirem do ator Jardel Filho. Ele será enterrado no jazigo da família. Esse aqui, que leva o número 3.126 e fica na quadra de número 40. Daqui a pouco, nós voltaremos aqui do cemitério São João Batista com mais informações sobre o funeral do ator Jardel Filho, que morreu ontem às 11 horas. Paulo Alceu, ao vivo, do São João Batista, para o plantão do Jornal Nacional. Voltaremos a qualquer momento com novas informações. Informou o plantão do Jornal Nacional.